Eu falei dessa questão um ano inteiro passado, e na última aula de revisão, no cursinho que eu dou aula aqui em São José, dois dias antes do Enem acontecer, eu falei desse tópico. Falei, gente, você tem uma cadeia que tem um composto colorido, orgânico, o que geralmente ele tem? 101. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida, e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas três estruturas de corantes naturais, a bichina, que tem no urucum, o licopeno no tomate, e o beta-caroteno, que tem cenoura e laranja, que é a cor laranjinha que tem nos bichinhos. Bichinhos, entenda, legumes e verduras e frutinhas. A propriedade comum à estrutura que confere cor a esses compostos é a presença de... Mano, compostos com cor são compostos que tem geralmente conjugação. Letra A. Eu vou te explicar, tá? Vamos pensar assim, você esqueceu o que é isso? Tem como fazer a questão? Tem. Vou te mostrar por quê. Cadeia ramificada. Galera, você conhece alguma coisa que tem cadeia ramificada que não tem cor? Eu conheço. Eu conheço algumas coisas. Por exemplo, deixa eu lembrar de um cara que é interessante. O butanol não tem cor. Desculpa. O 2-metilbutanol não tem cor. Tem vários compostos orgânicos que não tem cor. O tolueno não tem cor, se não me engano. Ele nem color. Ou levemente amarelado. Uma coisa do tipo. Então, tem compostos ramificados que não tem cor. Eu sei que eles não tem cor. Átomo de carbono terciário. Ah, bicho. Eu conheço. Já vi compostos já. Tipo... Esse cara aqui, ó. O metilpropano, ele é um hidrocarboneto que tem carbono terciário, mas não tem cor nenhuma. Então, tá fora também. Ligação dupla de configuração cis. Cara, cis... Tem compostos coloridos que é cis e trans. Eu te mostro por quê. Nesse desenho aí, todos são trans. O que ele botou é trans. Aqui, ó. Tem aqui um carbono e um carbono, beleza? Tem um hidrogênio pra cá, um hidrogênio pra cá. Os grupos iguais estão de lados opostos do plano da dupla em todos os locais, praticamente. Então, todos são cis, todos são trans, do jeito que ele botou aqui. Então, não pode ser AD. Átomo de carbono de hibridação SP3. Cara, o CH4, que é o metano, tem carbono SP3 e não tem cor. Então, só pode ser letra A. Agora, só assim, que é cadeia conjugada mesmo? Cadeia conjugada é simplesmente o seguinte. Compostos orgânicos que tem. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. O máximo possível. Quanto mais dupla, simples, dupla tiver acumulado, conjugado, maior vai ser a possibilidade de ele ter cor. Tem um limite, obviamente. Isso tem a ver com uma questão muito mais profunda, que é o seguinte. Aqui, vou pegar para você ver. Tem um orbital P que faz a ligação aqui, a ligação pi, que é a ligação dupla. Tem vários orbitais P aqui. Quando eu pego esses orbitais P aqui, lado a lado, na conjugação, fazendo a ligação dupla, é como se eles formassem um caminho aqui para o elétron transitar livremente por toda a extensão da molécula. E isso acontece. E esse elétron transitando de uma ponta a outra, essa transição do elétron, essa locomoção, libera uma radiação eletromagnética. Uma Hni. E essa radiação eletromagnética, dependendo do tamanho da cadeia, e depende do tamanho da cadeia, ela pode ser de radiação visível. Se cair entre 400 e 700 nanômetros, que aí cai um pouquinho na física, né? Mas não precisa nem saber disso aqui. Saiba que se você tiver muita conjugação, há uma grande chance do composto ser colorido. E isso que ele queria saber aqui. Só. Típica questão de Enem. E, como eu te mostrei, dá uma cortada, uma podada em algumas alternativas aqui e ir por exclusão na letra A. Beleza? E, como eu te mostrei, dá uma cortada, 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 uma cortada,